Vou mostrar pra vocês mais uma coisa interessante que aumenta aqui o pedigree desse Scott 83 barra 84. Pela memória aí de todo mundo que viveu nessa época, esse carro é de 84, né? Então pouca gente sabe das existências dos 83. Os 83 possivelmente foram os carros que ficaram na mão dos jornalistas, das revistas, pra fazerem as impressões sobre o lançamento na Ford, que já era um carro mundial. Aqui eu tenho um encarte de 1983 do mercado de automóveis da revista 4 rodas, e se vocês olharem aqui, que fala da produção automobilística, enfim, não tem nenhum escorte vendido em 83 de acordo com as informações da revista, tá? Ou seja, é um carro que possivelmente foi usado para impressão jornalística, para as opiniões aí de usuários, né? De testes. Quem sabe não é esse carro aqui que tá na própria revista da 4 rodas, né? É isso aí. Então se você procura algo realmente diferenciado pra sua coleção, principalmente se for de nacionais, não perde tempo não, ó. XR3 1.6 CHT 8384. Um abração!